Pre-pre-pa-pre-pa-pre-pa, abatite agora, o show vai começar Tá escutando um barulho, um barulho forte Tá escutando um barulho, um barulho forte É o barulho do peru, batendo no seu pacote É o barulho do peru, batendo no seu pacote Poc, 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 po É o barulho do peru, batendo no seu pacote Focke Mocke 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 Pocke Mocke 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 Sineca, sinto o dedo, meu bolzinho de mim terra Poque, 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 poque Poque, poque, poque Poque, poque Poque, poque Poque, poque, poque Poque, poque, poque Bande a dor de mo... Epino, chicote Epino, chicote Não com bagulha que agrava, agrava logo Epino, chicote Epino, chicote É o barulho do piru, batendo com seu pacote Poxy, Poxy, Poxy Poxy, Poxy, Poxy Poxy Poxy, Poxy, Poxy Poxy, Poxy, Poxy Vai vem, vai! Fica de quatro! Delícia! Poxy, Poxy, Poxy Poxy, Poxy, Poxy O homem voltou Sua sacana pra cawera? Barulho do meu Peru Batendo no seu pacote Eita, que suco, que suadinha gostosa, meu É o barulho do meu peru, batendo no seu pacote Sinto o dedo! Focke, foke, 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 foke A deus do pagodão! A deus do pagodão! Amo meu pagodão! NÃO NÉM PRA AGORA, MAS DEIXA QUIETO, TÁ LIGADO, NÉM PORRA, MORAL! Obrigado.